Fala galera, chegamos aqui na Rio Silveira, a festa indígena mais esperada do ano. Nós vamos ver muita coisa legal. E hoje nós vamos conhecer o índio Urikanã, que vai falar sobre a etnia pataxó, como faz a pintura em seu rosto e o que cada pintura significa, vai falar sobre o artesanato, sobre instrumentos musicais que imitam o som dos pássaros, a nossa entrevista será fantástica, você não pode perder. Fala galera, estamos aqui com o índio Urikanã, a etnia pataxó, aqui nós vamos na Rio Silveira, é Tupi-Guarani, mas o Urikanã é pataxó. E nós vamos acompanhar agora, com toda a pintura no rosto, uma pintura muito bacana, vocês vão gostar. Vamos lá, vamos acompanhar. Bom dia, homens e mulheres, sou da etnia pataxó, estou começando, iniciando aqui minha pintura, passei a gila, a gila amarela, depois vou fazer os traços, vamos acompanhar, e agora vou colocar o meu cocá, ok? Esse é o cocá, esse aqui é da estilo pataxó, da mentinha pataxó, os pataxó normalmente usam os cocá nesse modelo, tem outros modelos, mas o preferido pataxó é esse aqui, por que esse aqui? Se você é da Bahia, é muito quente, ou o clima é muito quente, o cocá é como se fosse o chapéu de vocês, para segurar um pouco do sol, e também não é por aí, o pataxó é muito vaidoso, o pataxó gosta de ficar bonito, o cocá dele sempre é bonito, é estiloso e tal, as pinturas diferenciadas, por que isso? Para ele conquistar a jocana dele, quer dizer, a mulher dele, entendeu? Então ele está sempre retocando, as pinturas diferenciadas, ele está sempre com coisas diferentes, com cores diferentes, com a diferença da minha tanga, para ver que tem coisas coloridas, porque para ele chamar a atenção, está pretendente dele, da futura esposa ou namorada, ok? Se quiser acompanhar a minha pintura, esse aqui é meu milho de espelho, para saber, eu uso o espelho hoje, por que não, isso aqui é coisa do homem branco, os portugueses que trouxeram na época, faz invasão aqui no Brasil, então a gente pode se aprofundar mais sobre isso aí, tá? A gente olha para ver se está tudo ok, se está ficando bonito, né? Essa pintura amarela é o que, Uricanã? Isso aqui é argila. Argila, vamos mostrar aqui para a galera o que é argila, aí, ó, está vendo ali? Ela está em um formato de pedra, ele dissolveu, diluiu com o que? Com água? Com água mesmo, é água, porque é a base de água, né? Base de água, argila. Passa a água, já sai também. Vocês estão, vocês estão aqui na aldeia do Rio Silveira, localizado aqui no município de São Sebastião. A argila já está ok, agora eu vou fazer o cavalo aqui, pessoal. Lembrando, alguém que traz o alimento, o alimento vai entregar ali para o cacique Veramiri. Cacique Veramiri. Também tem uma argila branca, tá vendo a branca? A branca, se eu quiser, também, como eu falei, para achar vaidoso, né? Sempre fazendo coisa diferente, ó, sempre bonito, tá? Meu nome, minha gente, a festa doida está começando já. Lembrando, galera, que a pintura dele é uma das mais bonitas que você vai ver indígena. Que pintura pataxó bem feita, muito legal. Vamos acompanhar. Vamos revelar os segredos do Uricanã. Eu deixei essa pedra aqui, ó, um pouquinho de água. Deve que tenha um pouquinho de água para fazer isso aqui, ó. Ah, olha o segredo do pataxó, gente. Lá, ele molhou a telha com água e agora está diluindo o carvão para fazer a tinta preta. Olha que bacana, hein? A tinta preta. Ah, esse segredo não tem preço, hein, gente? Agora, minhas canetas, aqui, ó. Essa é a caneta pataxó, quer ver o segredo? Nossa, ele fez um risco perfeito, gente. Olha a precisão. Vamos lá. Vamos lá. É, galera, tem que ter bastante habilidade, viu? Não é pra qualquer um, não. Olha a precisão desses traços. É muita experiência, né, Uricanã? A experiência conta bastante também, né? Com certeza. Os curuminco, né? Os curuminco, né? Os curuminco é criança. São pequenos, mais velhos, têm essa responsabilidade de passar pra eles, né? Então, todos têm essa responsabilidade, né? Então, começa desde as crianças. A sua pintura significa o quê, Uricanã? Essa pintura é uma pintura simples, é a pintura que eu vou fazer hoje, né? É uma pintura de festividade, né? Como hoje é um dia festivo, né? Então, hoje é uma pintura mais, assim, festividade, né? Mas todas as pinturas têm um significado, sim, tá? Vamos aprender a falar o que eu tenho agora ali aí. O Alten! O Alten pra gente é flor. O Alten! Chega na barraca e fala, Djalundio! Você tá falando o teu dia! Djalundio! Bom dia! Tá caprichando, ó lá! Vem incorporar! Vem incorporar! Como vai? Tudo bem! Vem incorporar! Tudo bem! Tá louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo! Tá louco, bicho! Quem sabe faz ao vivo! E olha só, galera! O que mais chama a nossa atenção é a precisão dos traços, independente dos lados. Observaram isso? A precisão de um lado e a precisão do outro. Às vezes a pessoa só tem habilidade em um dos lados. Isso é comum. Mas não! O Uricanã tem essa precisão dos dois lados. Olha lá a pintura dele, ó! Como ficou perfeita do outro lado também. O Uricanã tem essa precisão dos dois lados. Então, essa é a pintura pataxó. Essa é uma pintura simples, fácil de fazer. Os pataxó, fantásticos, viu? Tá? Vocês vão ver que realmente essa pintura aqui é simples. A pintura que a pessoa está fazendo, tá? Mas está muito perfeita, viu? Está muito bonita. É modéstia do Uricanã. A gente sabe porque as habilidades são fantásticas. Realmente é um índio que vem trazer aí, resgatar essa pintura. Eu posso colocar a gila branca. A gente pode passar também o Urucu aqui. Parece bichia, né, pessoal? Mas não é. Só que é o Urucu. Urucu! Vou abrir pra você ver. Fazer demonstração da nossa dança. Urucu, tá vendo? Ele deixa vermelho, ó. Vermelho. Uau! Vermelhado. É o que vai dar o charme aqui, nessas partes aqui abertas que eu deixei, ok? E esse aqui, esse ladrão aqui é o ginepapo. Ginepapo é uma fruta que se come, tá? Quando ele está maduro. E quando ele está verde, assim, a gente pega pra fazer a calda, pra fazer o gino corporal, tá? O gino corporal. Vamos lá. Olha lá, ele coloca as sementes de Urucu, né, Uricanã? Isso, isso aqui é Urucu. Urucu, olha lá. Parece lixia, né? Parece muito um pouco lixia, né? Mas não é. É Urucu. Então, leva uma gatinha nele, né? Uma talista mais larguinha, tá vendo? Esse aqui é aquele que eu comecei, tá? Vou dar os riscos. Esse aqui, pode fazer com esse também, mas esse aqui eu vou usar pro paladar. Tá vendo? Tá vendo o recado aí, o recado do nosso vice-cacique. Olha, as meninas que estão com colete, com colete laranja ali. Vou iniciar aqui o Urucu, agora, nessas faixas aqui, ó. Da aldeia. Nós somos da Faculdade de Medicina de Santos, viemos até como é que tá a glicemia, ou se tiver alguma queixa. Somos estudantes, mas também temos médicas de água, gente. Um grande recado aí da nossa visitante, que veio ajudar o povo Zidina aí. Obrigado, a gente agradece, por favor. Aqui tá pinturando o Patashop. Tá da festividade, tá? Uma pintura simples, né? Faz de fazer, por quê? E como é festividade, normalmente tem muitos visitantes, né? Tem umas pessoas curiosas, querem saber como é que é a pintura. Quem faz a pintura simples e fácil de se fazer, ó? Parabéns, Urikanã. Tô linda, viu? Espero que gostaram. Gostamos sim, com certeza. Espero que eu volte a vocês, né? Vou até vocês vir aqui na aldeia, aldeia aberta para a visitação, tá bom? É isso aí. Um forte abraço. Ao Eri. Obrigado por falar. Bom, galera, nós estamos aqui na tenda do Urikanã. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá? Vamos lá, Urikanã, hoje você vive do quê, exatamente? Explica pra gente. Ah, hoje eu vivo da minha cultura, né? Como sempre, e na verdade, a gente criança, nos meus 10 anos que eu tinha trabalhado, né? Eu vou estar no centro da cultura, né? O que que é? O artesanato, em modo geral, né? E hoje, né? Hoje eu dou palestra nas escolas hoje, né? A gente agradece a visitantes dentro da aldeia. Eu falo outras coisas também, eu gosto de falar também do meio ambiente, né? Localizado em São Paulo, no município de São Sebastião. De onde, Teodaro? Nessa forma de... De exploração. É isso aí, gente. Acordou com o pé direito aqui, Teodaro. Não preserva a água, né? Até como se... Localizado aqui, na aldeia do Rio Tovelo, em São Paulo, no município de São Sebastião. Eu vou em meu artesanato, né? É aqui, ó. Daqui a pouquinho, Teodaro. Desenso, 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 desenso. Maravilhado. Depois eu vou ter o cacique Ver Bridge, junto com a gente, fazendo uma aliança bem forte. Venho dos sonhos. As Penalições. Tabula para cá, aliINK, ó. O saco de canha aqui, tá? Temos também atritos, né? Vou fazer demonstração já já para vocês, tá? Tem medicamentos também, tá? Pra massagem, ó, tem um licanão aqui do meu nome, tá? Sou eu. Tem anéis, tem anéis, colares, ferro da luz. Aquele abraço pros nossos parentes que moram em Amazônia. Não teve a oportunidade de estar aqui com a gente. Tudo isso aqui é a gente pra táxoa, tá? Tá lembrando aí, gente. Agora eu vou dar um pouco mais pra fazer a demonstração do apito, ok? E as crianças ficam apaixonadas pelos apitos. Quando eles vêm, não conhecem os apitos. A gente vai dar um apito através do cacique. Pelo jeito, imita vários pássaros, é isso, Ricaran? Olha que legal. Isso é uma chora pra esse apito, por conta disso. E tem cidadão aqui também, ó, né, ó, né, ó, né, só tem um apito, tá vendo, ó, um apito. Acho que ela tá chora, tá vendo, ó. Esse apito aqui, ó, ele é no nariz, boca no nariz, tá ok? Ó, então vou, cara, essa ponta aqui vai ficar aqui, ó. Ó, venda, 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 Já? De primeira Já de primeira? Você viu, é bom professor Galera, eu queria chamar a atenção O Uricana tem um acessório Muito especial, é único Acho que ele é só o único que tem E chama muita atenção das crianças Eu vou mostrar agora pra vocês Vocês não vão acreditar Não é isso galera, é uma curiosidade Principalmente criança, criança adulta, inseto Olha aqui né, você tem uma bolsa diferente Tem um diferenciado, tá vendo Esse cidadão aqui é um guaxinim Tá vendo o dentinho dele aí Orelhas, né O rabo Tem uma patinha também dele Ascentas patinhas Os pezinhos, os pés E a pata dianteira Esse cidadão aqui O pessoal fala Ah, Uricana, você matou o bichinho Eu falei, não, jamais O indígena tem por obrigação De proteger os animais Silvestre Até mesmo tá acabando Se nós indígenas for viver hoje de calça e péssica Primeiro que não vai dar Vai viver mais de calça e péssica Então o índio vindo do artesanato Tá com tudo em modo geral Bom, a porta Eu peguei o atropelado na pista Ele foi atropelado nos fichos atropelamento E aí eu vi aquele cidadão ali Mostra ali já na pista Eu peguei ele Tirei toda a carne dele Com todo o carinho Pra não curar o couro Tirei a carne dele Com o resto de dó De perfeição E a hora Tá enfim, tudo bem E aí Já chega aqui na aldeia Faço um folder Puxou Esse fogo Vai ser de fumaça E essa fumaça Vai defumar essa pele Mas antes de ir pra O fogo Pra ser defumado Eu faço Eu pego um monte de pauzinho E vou abrindo a pele Vou ficar bem adestinho Porque se eu trazer ele Da forma que eu tirei ele E vou colocar ele lá de qualquer jeito Ele vai ficar enrugado Aí não dá pra trabalhar Fazer bolsa Então eu tenho que ir abrindo doidinho Ele sempre adestinho Vários pauzinhos Ficam adestinhos Eu fui lá na fumaça Três a quatro dias De fumando Por que defumar? Porque primeiro Vai hidratar a pele Vai proteger a pele E segundo Vai Pra mosca Perder o interesse Da pele Porque a pele Atrai a mosca Então se eu não fizer isso Nesse tipo de tratamento A mosca vai posar E vai deixar A bandeira Aquele bichinho Que ela lava E vai criar bicho E vai estragar a pele Então Já era Acabou Então pra isso Eu faço esse fogo Eu faço Deixo três a quatro dias Num defumador Ele vai defumar Depois de ter fumado Três a quatro dias Eu tiro ele dali Termino de secar no sol Terminou de secar no sol Aí eu vou passar o fogo Pra hidratar Depois é só Misturar Porque eu vou ser o bichinho Olha lá que bonito Tchau 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 Obrigada Tchau